E o Supremo retoma daqui a pouco o julgamento do orçamento secreto. As discussões começaram ontem com o voto da presidente do STF e relatora da ação, ministra Rosa Weber. No respectivo voto, a ministra disse que falta transparência às emendas de relator e que os recursos têm servido a interesses eleitorais. Existem quatro tipos de emendas feitas ao Orçamento Geral da União e uma delas é a emenda do relator. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que naquele determinado ano foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. Ao contrário das emendas tradicionais, não é possível saber o nome do parlamentar que registrou o pedido nem o destino desses recursos. A discussão sobre a transparência dessas emendas chegou ao Supremo por meio de ações propostas pelo PV, PSOL, PSB e Cidadania. Para as legendas, a liberação desses recursos da forma que está sendo feita prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Em novembro do ano passado, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente o pagamento das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. Depois, a ministra Rosa Weber liberou as emendas, considerando suficientes as medidas adotadas pelo Congresso Nacional na tentativa de dar mais transparência ao processo. Agora, o plenário julga se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. No primeiro dia de julgamento, houve as sustentações orais. Na retomada da discussão, a presidente do Supremo e também relatora das ações, a ministra Rosa Weber, abriu a sessão informando que o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, enviou um ofício ao STF em que comunica a apresentação de um projeto que busca aprimorar o processo de transparência das emendas de relator. A louvável preocupação do Congresso Nacional de se debruçar sobre o tema, com vista a ampliar a transparência da sistemática da apresentação das emendas de relator geral, confirma a adequação da liminar que exarei nestes autos, que foi referendada pelo Supremo, além de confirmar a impropriedade do sistema até então praticado. Na sequência, Rosa Weber começou o voto fazendo histórico e relembrando a CPMI do orçamento, ocorrida em 1993. Interessa avaliar as conclusões da CPMI acerca dos fatores político-institucionais determinantes da repetição das irregularidades já diagnosticadas nas CPMI do PC Farias e do orçamento. Rosa Weber também destacou os valores destinados às emendas de relator. 20 bilhões de reais foram consignados apenas para as emendas do relator. Sozinho, o relator geral obteve mais recursos do que todos os demais congressistas, bancadas estaduais e comissões juntos. No voto, ela ainda ressaltou que o orçamento passou a servir a interesses eleitorais. Pondo-se o orçamento federal desse modo a serviço das prioridades eleitorais e dos interesses paroquiais dos parlamentares integrantes da coalizão presidencial.